O Tronco Frondoso Gravamos no Tronco do Jacarandá E desde esse dia não sei onde estou E aquela que amo não sei onde está Meu Jacarandá, meu Jacarandá Meu mundo é tão triste do lado de cá Será que ela está, será que ela está Por mim esperando do lado de lá A doce esperança morreu para nós No verde das folhas do Jacarandá Refúgio nas tardes dos raios de sol Morada do triste cantor sabia Talvez que em seu tronco a casca cresceu Meu nome e o dela o tempo apagou Talvez que a lua cansada da noite Desceu do espaço e ali cochilou Meu Jacarandá, meu Jacarandá Meu mundo é tão triste do lado de cá Será que ela está, será que ela está Por mim esperando do lado de lá Talvez que haja espinhos cobrindo seu tronco E nios de aves por sobre seus nós Caindo dos galhos eu vejo o passado A se balançar em seu tronco se posse Meu Jacarandá de raízes profundas E busco umidade do peito do chão Também minha mágoa arranca umidade Em forma de pranto do meu coração Meu Jacarandá, meu Jacarandá Meu mundo é tão triste do lado de cá Será que ela está, será que ela está Por mim esperando do lado de lá